De acordo com a Polícia Federal, Amarildo da Costa Oliveira confessou as mortes do jornalista inglês D. Philips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazônia. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara, e bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Polícia Federal confirmou na noite de ontem que encontrou restos mortais durante as buscas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês D. Philips. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho na região do Vale do Javari, na Amazônia. Amarildo da Costa Pereira, preso desde a semana passada, confessou a participação no desaparecimento e levou os policiais ao local onde enterrou os corpos, local de difícil acesso, local onde neste momento estão sendo feitas as escavações. Os responsáveis pelas investigações também fizeram a reconstituição do crime. Amarildo ainda contou que afundou o barco de Bruno e de Dom. Vamos ver na reportagem. Segundo a Polícia Federal, Amarildo da Costa de Oliveira confessou o crime e contou com detalhes como o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Philips morreram. Ele e o irmão, Osenei da Costa de Oliveira, estão presos temporariamente. Nesta quinta-feira, Amarildo mostrou o local do crime, disse que afundou o barco das vítimas e apontou onde Bruno e Dom Philips foram enterrados. As equipes fizeram a reconstituição do crime. Aqui foi o local onde o evento aconteceu, o evento criminoso aconteceu, onde nós encontramos os pertences pessoais. E a localização aqui do local, então, onde nós encontramos hoje os corpos enterrados, estão aqui a 3,1 quilômetros mata dentro. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips desapareceram no dia 5 de junho, quando seguiam da comunidade São Rafael para o município de Atalaia do Norte. Dom Philips estava na Amazônia escrevendo um livro. O desaparecimento dos dois gerou comoção em várias partes do mundo. A gente quer realmente que as pessoas que praticaram esse crime de forma bárbara sejam comprovadas, sejam condenadas e respondam pelos atos praticados. E para isso, a Polícia Federal, então, ela tem que agir de forma técnica, como sempre agiu, de forma imparcial, como sempre agiu, buscando, então, trazer provas seguras para que sejam condenados. E, Mara, os remanescentes humanos serão encaminhados hoje aqui para Brasília, para o Instituto Nacional de Criminalística para Identificação. Segundo a Polícia Federal, a investigação segue em caráter sigiloso. É provável que novas prisões sejam feitas, já que existe. Não foi descartada a possibilidade do envolvimento de mais pessoas aí neste crime. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem, em cerimônia, no Palácio do Planalto, sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Filipe e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia. Vamos acompanhar. A gente lamenta o desaparecimento. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo.